O Felipe aí, o que é que ele vai fazer? Essa pipinha vermelha aí, ó. Bora ver ele, hein, só. O que é que vai acontecer? Vou focar bem nessa pipinha vermelha dele aí, viu? Essa pipinha vermelha é de Felipe, focar bem nela. Vamos ver o que é que vai dar. O Felipe aí, o Felipe aí, o Felipe aí, o Felipe aí. Tomou. Ó, o tiquinha vermelha dele tomou. E vai, ó. O que vai ali? O Felipe já está puxando linha ali, vamos ver o que Akinei vai aprontar com esse peixinho Vamos pegar daqui, vamos ver quem é que vai embora aqui, duas linhas cruzadas, vamos ver quem vai embora Olha, explodiu forro dois de vezes, forro dois, se destruiu aqui, Edneice Ingraia já foi embora Olha a palavra mole e botulha vai embora O garapaça aqui no festival não dura um minuto, o garapaça lá não dura um minuto Vai Felipe, estou bom agora, vamos ver, Felipe de novo Vou focar bem aqui nesse peixinho de Felipe aqui, vamos ver o que ele vai aprontar Olha a cara dele de Felipe, só fiz gravar os caras tomando toque Vamos ver aqui, ele ia botar outro Ele ia botar outro Tomba, tomba, tomba arretado Olha o outro Vamos ver o que ele vai aprontar Essa é a nossa equipa aí, se ligar pronto alguma coisa, se ligar com a propriedade e fecheração. Essa equipa aí é de tona. A maioria subiu, o vento está muito forte. Pô, gente, no festival. Vou ver se ele traz. Ele botou menos, não vai trazer não. Aí eu disse nem sumir ali. Se não sumir, foi de novo, olha lá o folhão dele lembrado. Olha a cara dele de tristeza enrolando ali. Esse homem ainda está cansado. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.